Fala pessoal, belezinha? Nós íamos gravar esse vídeo aqui mostrando o assentamento que a gente fez aqui do rodapé de cerâmica, mas não tivemos tempo, foi a correria e acabamos esquecendo de gravar o vídeo na verdade, porque nós tínhamos duas dicas que essa na realidade dá para falar já com o rodapé assentado, que é muito importante, é usar pessoal sempre na colocação do rodapé, seja ele de porcelana nato ou de cerâmica, o esquadro, olha aqui, quando você for assentar o rodapé, coloque o esquadro porque ele fica bem certinho mesmo no piso. E outra dica pessoal, é colocar aqui na parte de baixo, entre o piso e o rodapé, o mesmo espaçador que você usou para o piso. Pode ser até um pouco menor, um pouco mais, uma espessura menor, não tem problema nenhum, porque é muito importante essa junta aqui ó, porque ela se torna uma junta de dilatação também, então não trabalha o piso junto com o rodapé, não tem problema de estar um pressionando o outro ali, o rejunte é flexível, então isso aqui dá uma garantia de que o rodapé vai trabalhar independente do piso. E o esquadro pessoal, o esquadro é muito importante para ficar, olha aí ó, bem legalzinho mesmo. A gente ia gravar colocando o rodapé, como eu disse, não deu, mas essas duas dicas aí que a gente está dando para vocês é essencial na hora de colocar o rodapé. Tá bom pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!